Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Mega Man ZX Aditvatch No último episódio, nós passamos pela Serpunk Company Act 2 né Na versão do futuro Bad Future de Act 2 do serpunk company E lá no final do episódio, nós recebemos uma notícia de que tinha um Live Metal perto da Hunter Camp Uma nave muito grande, que estava se aproximando daqui E o Albert talvez, provavelmente, possivelmente, quase 100% de certeza Que ele já percebeu que alguma merda está acontecendo aqui por perto também E que agora nós teremos que dar um jeito de pegar o Live Metal antes do Master Albert Ou de qualquer pessoa que esteja com essa nave esquisita, muito grande, vindo pra nossa direção Ok, era só isso que aconteceu Mas, hum, nave grande, oh meu Deus, o que será que seria isso? E aliás, aqui de novo, é aquela mesma merda de sempre, é, pegue os elementos, faça os negócios, tudo certinho Mas dessa vez agora, você vai ter que usar os outros Live Metals Que você conseguiu durante essa partida e também, né, as coisas aqui, né Eu não consigo falar, cara Eu tô meio cansado, porque, porque... Ah, peraí Ah tá, ok, a abelha eu precisei lá fora, beleza então Por um momento eu achei que eu não precisava da abelha Daí eu falei assim, ué, como assim? Se eu não precisava da abelha, por que eu precisava da abelha? Mas ok, temos então uma cena aqui Meu Deus Meu Deus O cara destraçalhou essa coisa aqui Será que é um Mega Man também? Mas... Mas, se for um amigo do... Mas, se for aliado do Albert, não tem porque ele destruir um Maverick, certo? Não importa quem aparecer Se for um inimigo, a gente vai lutar Vamos agora em frente Beleza, então Então, aqui está escuro Mais uma vez, Model P vai ser usável aqui Eu não sei o que é esse jogo Agora que eu tô vendo Esse jogo tem um grande favoritismo pelo Model P E isso é bom, porque eu acho que dos males o menos pior, né Eu acho Se bem que, né, eu prefiro Eu prefiro o Model P do... Do... Do ZX-1, né Só que esse aqui também não é tão ruim assim E o shieldzinho dele até que... É útilzinho, até Se bem que, né, tipo No... É aquele negócio que eu disse antes No... No ZX Ele já tinha isso aqui Então... É Foi um nerf meio desnecessário E, aliás Eu... Ah, meu Subtanque tá de boa Ok Então tá bom Ainda mais que essa fase aqui Assim como o Model P Né Assim como a fase do Model P Ela é uma fase onde o boss aparece primeiro Então... Ô caramba Meu shield defendeu-me, cara Meu shield me defendeu-me, não sei como Mas ok Então assim como a fase do Model P Essa fase aqui também é... É... O boss é... No começo dela Então... Você vai poder aproveitar a transformação um pouquinho antes do normal Isso é bom É porque, né É bom E era um buraco ali embaixo Tipo... Rolibolos, mano Ai caramba Até o... Até os... Os Pantheons Os... Os Variants Era Variants, eu acho Os Variants aqui Nesses bichos aí Consegue Usar o Model P A habilidade de pegar nas coisas Ai meu Deus É... Beleza É... É meio estranho, sabe Ah, ah Chegamos no chefe Mas essa habilidade do Model P Aqui de... De grebar no teto Assim Pelo menos tipo assim No teto eu entendo Ele ter essa habilidade Agora pegar na... Pegar naquelas... Nas plataformas Eu acho que todo Model poderia ter isso Ia ser muito útil Olá Olha só quem temos aqui Quem é você Eu não joguei Mega Man ZX Uma menina aqui Como você chegou até aqui Van, cuidado Eu sinto que ela é uma life metal Digo, uma presença que eu nunca senti Quem é você Dois life metals Então quer dizer que esse cara também é um Mega Man Bom, parece que temos um freguês Que chegou mais rápido aqui Já que o negócio aqui é Lady First Você não quer deixar o Model V pra mim? Quer dizer que você também veio vê-lo? O que você quer com ele? Ok, eu vou mudar meu jeito de falar Se você nos atrapalhar Nós vamos te bater em você Entendeu? É isso? É mesmo? Foda-se Desculpe, mas eu não posso fazer isso Ir embora, por exemplo Eu não sou muito fã de bater em uma menina Mas eu também sou muito fã de bater em uma menina Eu me tornei Mega Man para bater em uma menina Oh, é o Model 6 Tá, então ele tem duas vidas Porque ele é um fã de bós agora Uau, Van, você ficou muito mais forte, cara Então esse é o motivo de eu jogar com a Ashe também E é o motivo de nessa série eu também ter jogado com a Ashe Você se encontra com o Van Com o Grey você se encontra com a Ale E bem Como eu não joguei com a Ale Então eu não vou jogar de Grey É simples assim Então, é Agora a nossa série realmente faz mais sentido A luta contra ele é bem simples até É, quando ele dá esses tirinhos É bom você parar de dar Char É, eu tava até fazendo no damage contra esse cara Eu nem sei quanto de damage eu tomei Mas é Bom É, ele é bem simples Ele usa bem mais o Buster dele do que o Sabre É bem estranho até É, ele gosta de dar esse Jump Slash Todo mundo gosta de fazer isso Eita porra, ele usou uma X-Skill dele ali Que a gente nunca viu ele usar antes Oh no Talvez ele aprendeu algumas coisas com o Zero Mas, olha Ele deu um Fake Out ali, mano Que foda isso Legal Olha Para com isso Poderia parar? Poderia parar, por favor? Ó Ó, merda Tá, então Eu acho que eu consigo finalizar você Ai, ai Tomei um damage só Isso, vem Ah, a melhor transformação do jogo Tá aí, ó Model ZX, graças a Deus O que é isso? Vocês estão sincronizando? É por causa do Live Metal dela? Fun, cuidado Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Ouroboros e o Mega Man Supremo Esse era o plano de Albert Entendo Agora eu entendo Por que eu fui criado Por que a Ash pode se transformar em mim Mother Way O que você disse? Agora eu entendo Por que eu fui criado Poderia explicar pra mim também? Eu vi tudo o que você viu Oh, Master Albert Foi ele quem criou o Model V? Quem são vocês afinal? Isso... Não era minha voz? Shimata, Model Viga Parece que ele não aguentou as violações da luta Me diga Model V... Model E Me diga Model A Me diga Model A O que você sabe? Desculpe Agora eu ainda não posso falar Model A? Deixa ele em paz Ele deve ter algum motivo pra não querer falar Eu também peço desculpas O negócio agora é o Model V Se deixar ele criar mais Mavericks Vai ficar mais difícil de chegar perto Que isso? Agora tá dando uma de Senpai pra cima de mim? Bom, tudo bem Eu também peço desculpas Uma trégua então Vamos encontrar o Model V antes de tudo Eu vou primeiro Você provavelmente não consegue se mexer por enquanto Não é mesmo? Você acreditou bem fácil em mim Você pode me matar agora, sabia? Falando com você Eu mudei de ideia Fuck This Yes Yes Isso É disso que eu tô falando, porra É disso que eu tô falando, porra Model ZX Isso aqui, cara Nossa, melhor transformação Sério Ai meu Deus do céu Eu não tô nem de zoeira, cara Eu sinceramente não tô nem de zoeira Então tá Temos o combo normal Temos o nosso Buster aqui Que é muito melhor Que o Buster da Ashe E nós temos agora também um Nifty Uppercut Que é uma skill extra da Ashe Com o Gray Você tem aquele 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 negócio que você aperta pra baixo E o botão B E você meio que dá um Downward Trust No chão Então é basicamente isso mesmo Que é a habilidade Do Model Green Ok Cheguei Cheguei Ok 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 Mas é isso aí É Melhor transformação Melhor transformação Melhor tudo Eu adoro essa transformação Cara Ai meu Deus do céu Só que aquele negócio Assim como Opa Assim como Os outros Models O Charge Meio que usa energia também Então se você não tiver energia Você não Não consegue Usar As coisas Então tome cuidado Aqui também tome cuidado Porque esse lugarzinho aqui É traiçoeiro É traiçoeiro Eu digo É Então Ok Aqui É ó Porque tem espinho ali Entendeu Yeah Mega Man X6 Adoro 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 Mega Man X6 Ok 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 Aham Beleza Então tá bom O que mais que nós temos aqui Opa Epa Agora o jogo me trollou Aham Muito bom Muito bom Jojo Olha que beleza Me trollando Cara E a tela até caiu aqui Motherfucker Yes Ok Tudo bem Ah tá Aqui Se preparem para uma referência Ao Mega Man X1 Então caiu esse negócio aqui Certo A gente veio por trás Por algum estranho motivo Mas já Caiu esse bagulho aqui Transforme-se no Model F E vamos então Seguir em frente aqui Tem uns blocos que a gente vai ter que quebrar E é bom você É bom você poder Poder quebrar eles o mais rápido possível Certo Eita Tchai Oh cara Semba Não Principalmente Aqui Nessa parte Oh merda Calma aí Ok Consegui É nessa parte aqui Se você perder a sua energia Você Toma no cu Tipo agora Ok Ele não me matou Isso não fez bem para o meu coração Mas estamos certo Tamo vivo Tamo vivo Tá de boa Tá de boa Beleza É Eu quero me transformar para a melhor transformação de novo Thank you very much Yeah Yes Ah como eu adoro Como eu adoro essa transformação Cara Ah fuck yeah Agora eu tenho um sabre cara Graças a Deus Graças a Deus eu tenho um sabre Eu tenho um sabre Eu sou o zero Eu estou feliz Eu não tenho as X skills Eu não sou o ômega zero também Mas dane-se E esse aqui é o chefe da vez É uma aranha que foi esmagada pelo Model V E isso faz com que ela faça Mega Merge O que como assim ela fez Mega Merge Como eu vi Merda Isso fodeu tudo Não podemos mais pegar esse negócio Temos que destruí-lo Ok Então tá É Ah é lógico né Eu tenho que me transformar toda fucking hora Beleza Então é a mesma coisa de antes Só que agora Talvez seja um pouquinho mais fácil Porque É bom Você tem uns ataques Ele tem uns ataques novos Esse aqui ele já fez né É Agora você não precisa se preocupar em cair Então você só se preocupe Com o que você tá fazendo mesmo Aqui Agora sim Olha esse Buster fodão Nem sei quanto de damage eu tô dando E é isso aqui também né É verdade Uh Ah é verdade Eu posso fazer isso Aê mano Olha só que Ele ainda está se mexendo Só com uma Deu vi Ele já ficou muito forte Aê Caralho Voltou ao normal Essa porra mano Graças a Deus Nossa senhora Você Por que você me ajudou Bom essa é uma pergunta difícil Eu não tenho motivos pra lutar com você Desde o começo Meu objetivo era apenas destruir o Model V Ih meu fone está caindo Calma aí Eu faço isso para acabar com a luta entre os Megamans E você Qual o seu nome Hã? Bom essa é uma pergunta difícil Meu nome é Van Parece que houve um grande mal entendido entre a gente Meu nome é Ash E esse aqui é o Model A Nós viemos aqui por causa de um pedido dos Legions Aqueles caras Uau Foda Esse Live Metal azul é o Model X É o meu amigo E esse aqui é o Model Z Um presente do meu senpai Um presente do meu senpai Vamos voltar pro camp Me conte a história no caminho É Me pergunto como que eles vão conversar nessa mina mal assombrada maldita do Cass Mr. Albert Prometheus, Pandora E os 4 Megamans Nunca imaginava que foi isso que aconteceu com o Model 8 Depois deles terem sido roubados Hum É Essa fala poderia ter sido melhor Mas dane Tenho quase certeza que a mente do Model 8 e dos outros estão sendo seladas pelos esses 4 Megamans Model 8 e os outros eram nossos amigos Eles já lutaram ao nosso lado contra o Model V Nós viemos até aqui para buscá-los de volta Daí a gente veio aqui destruir o Model V e fomos atacados por você Eu já pedi desculpas, tá bom? E por que o Van tá lutando contra o Model V? Bom, essa é uma pergunta difícil Eu sou igual a você Quando eu menos esperei eu já estava lutando Eu perdi muitas pessoas por causa do Model V e dos Mavericks Então você também é pela vingança? Bom, essa é uma pergunta difícil Não Se você lutar apenas com ódio Você só vai criar mais inimigos Eu uso esse poder pelas pessoas que eu acredito Igual ao Zero Por isso prometi a todo mundo Que vou me tornar o Megaman que protegerá tudo O poder de um Megaman é muito grande Possível até mesmo de mudar o mundo Porém existe uma coisa que você não pode mudar E esse é o seu destino O seu próprio destino muda com o seu próprio poder Ash, não seja consumida pelo poder Eu não acredito que você consegue falar essas coisas de anime na minha frente desse jeito Com essa cara de sério Ah, você é um gênio Eu gostei de você Muito obrigado Bom, eu vou te dar isso aqui pra você Você pode ir pra outras áreas de lutar contra outros chefes Sim, é a terceira parte do jogo agora Eu tava pensando em ir lá antes Mas como esse jogo não é meu Então eu vou deixar pra você Vou voltar pra minha base Eu tenho que seguir o Model 8 e os outros Nos vemos depois E da próxima vez que nos encontrarmos Espero não precisar lutar com você e tudo mais Ok, falou Tchau Vou embora 10 Ash, eu... Desculpa, Model 8 Eu... Naquela hora eu me perdi um pouco O Van tá certo Seu próprio destino se muda com seu próprio poder Eu não preciso ficar me agarrando em um passado que eu não sei A minha história daqui pra frente é eu que vou criar Então tá Com isso nós pegamos a melhor transformação Ai, ai, eu tô... Eu tô cansado Mas tamo aí Tamo aí Tamo junto Nessa bodega de jogo É isso aí Muito obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Falou No próximo vídeo Nós vamos então lutar contra o restante dos Mavericks Tem acho que mais... Quantos? Tem mais três? Acho que é mais três É, mais três que a gente tem A gente vai pelo menos passar essas últimas fases Com a melhor transformação do jogo E nisso eu estou feliz Então é isso aí pessoal Muito obrigado por assistir Nos vemos no próximo vídeo Falou E eu já fiz backup agora do meu save Que já nem tinha editado ainda Então se deu merda naquele episódio Eu provavelmente vou ter que fazer post-commentary Sério, eu vou fazer de tudo pra não precisar jogar esse jogo de novo, cara Até mais então Tchau, tchau Tchau, tchau